E aí velocista, tudo certo com vocês? Meu nome é Droid Allen, tô com um vídeo aqui bem insano pra vocês Então já deixei like aí pra ajudar o nosso trampo aqui E hoje a gente tá pra falar sobre um update do Motorola One Vision, tá rapaziada? E hoje a gente já tá aqui rapaziada pra poder fazer um comparativo do Moto G8 Power vs o Moto G9 Power Muitas pessoas estão querendo ver qual é a diferença deles, né? E já vou mostrar pra vocês a diferença, tá rapaziada? Se você não conhece meu canal secundário, tá esperando o que? Acesse o campo de descrição desse vídeo e conhece o meu trabalho Clicou na descrição do vídeo? Clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho e marca a opção para todas Assim você não vai perder nenhum conteúdo que eu postar aqui no canal Tanto no Droid Allen e tanto nesse canal secundário Lembrando, o canal batendo mil inscritos vai estar rolando um sorteio de um gift card no valor de 200 reais Fechou? Partilha com seus amigos, com a sua família É isso, clã, tamo junto Pra vocês que tem o Galaxy A51, chegou um update de 1º de dezembro de 2020, tá? A atualização tá pesando 127-32MB Quer mandar usar pro Pedro Gabriel, ele que mandou o print pra gente Obrigado, meu querido Então lembrando, vocês que tem um A51 Só vocês verificarem a atualização agora que vai estar um novo update disponível Pra você poder estar baixando no seu A51 A não ser se ele for vinculado à operadora, né? Pra loja da TIM, claro, Vivo Oi Mas se o seu for hatch BR, comprado em loja de varejo, como o Ponto Frio, o Carlos Bahia, por exemplo Você pode estar verificando agora que chegou a atualização Pra você poder estar baixando o update Bom, rapaziada, estamos aqui no TudoCelular Pra gente poder estar fazendo a comparação destes dois dispositivos Moto G9 Power e o Moto G8 Power Será quem é que vai vencer essa batalha? Então já deixa aquele like, compartilha esses vídeos, amigos Vou mostrar pra vocês quem vai ser o ganhador desse comparativo Bom, pelo preço, rapaziada, vocês sabem, né? O G8 Power vence de R$1298 a R$1900 Tá lembrando que o G9 Power é lançamento Então isso aí, com o tempo, o preço vai caindo, tá, rapaziada? Vocês sabem que o preço de lançamento sempre vem com o olho na cara, né? Enfim Sistema para acionar os dois vêm com o Android 10 Né, rapaziada? Os dois aqui tem o Android 10 Então isso aqui vocês podem ficar de buenas Disponibilidade não é tão importante Peso, rapaziada O G9 Power, ele pesa 221 gramas contra 195 gramas do G8 Power Porque a bateria do G9 Power, pessoal, já é maior do que o do G8 Power Contra 6 mil, contra as 5 mil miliampéres Então tem mil miliampéres a mais do que o G8 Power Então, obviamente, o G9 Power vai ficar um pouco mais pesadinho mesmo, tá? Em hardware, pessoal Vocês podem ver que o Moto G9 Power se pontuou com 7.5 A contra 8.1 do Moto G8 Power, tá, rapaziada? Tela, mesma coisa, de 5.3 contra 8.5 do G8 Power Câmera, aí já o G9 Power já ganha nas câmeras De 8.4 contra 7.5 E o desempenho fica engualado, né, rapaziada? Por incrível que pareça, fica engualado no desempenho, tá? Agora em rede, se eu não me engano, pessoal, o Moto G9 Power Acho que não tem Wi-Fi AC, que é o Wi-Fi Dual Band, que é 5 GHz, né? Porque vocês podem ver aqui, a velocidade máxima de download é 600 MB Contra 600 MB, porque vocês sabem que o G8 Power não tem Wi-Fi AC, que é o Wi-Fi Dual Band também Não tem, tá, rapaziada? E os dois também não tem 4G mais, tá? Então 4.5G ali você não vai ter, vai ter apenas o 4G convencional, tá, rapaziada? Então vocês podem ver que as bandas, ó, é a mesma coisa, tá? A diferença é que parece que o G8 Power é híbrido Contra, parece que não é híbrido aqui no G9 Power Não sei muito bem, me corrija aqui nos comentários se eu estiver falando alguma coisa errada Agora vamos falar de hardware, né, pessoal? Bom, qual que é o Snapdragon 662 contra o 665, rapaziada? Lembrando que números não significa nada, tá? Mas vocês podem ver que o G8 Power já vence aqui no Snapdragon, né? Contra o 662 contra o Snapdragon Lembrando que o 662 fica bem pertinho do 665 Vai ter jogo pra rodar melhor no 662 do que o 665 Que você sabe que o 665 é mal otimizado Os dois usam a mesma GPU 610, né? Que é o Adreno 610 G8 e o G9 Power, mesma GPU RAM, mesma coisa, os dois é do R4X E na memória, o G9 Power já leva, né, pessoal? Tem 128GB contra 64MP, tá? Então os dois aqui também tem aí a mesma expansão de microSD Que é a TET1512 Agora a opção de tela, rapaziada É... 6.78 polegadas contra 6.4 polegadas, né? Então no tamanho o G9 Power ganha Mas em resolução o G8 Power ganha também, tá? Mas no G8 Power ganha, né, pessoal? Traduzindo O G9 Power ganha no tamanho E o G8 Power ganha na resolução Contra HD+, contra Full HD+, Então você vai ter bem mais densidade de pixel no G8 Power Como você pode ver, 264 PPI contra 397 PPI Os dois aí, é IPS LCD É... ele tem a tela 60Hz normal Que é 60 FPS A câmera, como foi pra vocês O G9 Power vence o G8 Power em... Você pode ver, é 64MP contra 16MP, né, rapaziada? Mas parece que o G8 Power tem bem mais câmera, né? Tem uma, duas, três, quatro câmeras contra três câmeras de G9 Power Então você provavelmente vai ter menos função Não sei se ele não... Provavelmente acho que ele não deve ter a função macro O retrato, não sei muito bem Pode ser que o retrato seja em software, tá? É... mas enfim, rapaziada Você pode ver que a resolução é bem maior do que o do próprio G8 Power O tamanho do sensor parece que não tá... Não tem sensor, não sei, né? Não foi divulgado o sensor, teoricamente Mas aqui é os sensores do G8 Power, né, rapaziada? Aperture Size, aí você pode ver Também aqui que a abertura de 1.8 Mais 2.4 Mais 2.4 Contra a abertura de 1.7 2.2 2.2 2.2 Então o G8 Power leva aqui, tá? Estabilização digital, os dois Não tem zoom óptico, né? Só o Motorola G8 Power que tem Auto-focus 2 Foco por toque, os dois Flash LED, os dois HDR, os dois também obviamente tem Localização, detecção facial Então os dois tem reconhecimento facial Detecção de sorriso e câmera frontal Os dois tem 16MP, né? Mas parece que o G9 Power É a abertura de 2.3 Contra a abertura de F2.0, né, pessoal? Então isso aí eu acho que o G8 Power É um pouco melhor, né? Então é claro que eu acho que o Moto G9 Power É melhor, então quanto mais Abertura, pessoal Eu acho que quanto mais Melhor a abertura Melhor a câmera, tá, rapaziada? Os dois filmes em 4K 30 frames, tá? Os dois tem estabilização de vídeo Slow motion Ele grava áudio estéreo, né, rapaziada? Tem foto em vídeo Obviamente no G9 Power Quando você tiver gravando Você vai poder tirar a foto ao mesmo tempo Ou isso que o G8 Power não faz, tá? Frontal, os dois filmes em Full HD Por 30 frames O G9 Power já tem HDR Na frontal Já o G8 Power tem HDR Face Detection Mode Selfies Media Detection Enfim Os dois tem Bluetooth 5.0 Type-C 2.0 Né, rapaziada? E você pode ver aqui, ó Wi-Fi Ah, interessante Tá, interessante O G9 Power tem Wi-Fi AC sim, tá, rapaziada? O G9 Power tem Wi-Fi Dual Band 5 GHz, né? Já o G8 Power não tem, ó Você pode ver aqui, ó Aqui, ó AC, ó Se mostrou esse AC É porque é Wi-Fi 5 GHz, tá? Dual Band Já o G8 Power não tem, ó Não tem Wi-Fi 2.4 a 5 GHz, tá? Então aí o G9 Power leva, tá? Então vocês podem ver aqui também Que teoricamente ele ganha na bateria, tá, rapaziada? Como vocês podem ver Então, rapaziada Não foi tão upgrade assim Contra o G8 ao G9 Power, né? Então, teoricamente O G8 Power ganha no preço E ganha na tela aí, né? Apesar de ir no som também Que o som do G8 Power é externo Mas de resto O G9 Power ganha do G8 Power, né? Tem o quê? Tem câmeras melhores Tem ali, no caso, bateria melhor Tem Wi-Fi AC Que é Dual Band 5 GHz Né, rapaziada? E é isso, cara Teoricamente, é isso, tá? Pra vocês tenham gostado do vídeo Comente aqui embaixo Qual você compraria Se é o G8 Power ou G9 Power Que é muito importante Então, pessoal Deixa aquele like insano Então comente aqui embaixo, pessoal Qual vocês acham melhor Se é o G8 Power ou G9 Power Que é muito importante Saber a opinião de vocês Eu, teoricamente, vou de G9 Power Porque eu não ligo muito pra tela, né? Porque eu prefiro, teoricamente, aí Wi-Fi AC Porque minha internet aqui é fibra ótica Mas comente aqui embaixo A opinião de vocês, ok? Então é isso aí, Velocisa Então se vocês quiserem Que eu trago mais comparações Nesse estilo aqui, pessoal Comente aqui embaixo Acho que, infelizmente, nenhuma empresa A Motorola não patrocina o canal Pra poder mandar os aparelhos Pra gente fazer comparativo Quem sabe no futuro Mas, por enquanto A gente vai fazendo assim Os comparativos Comente aqui embaixo, rapaziada Qual comparativo vocês querem ver Aqui no canal, fechou? Então é isso aí, clã Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu Valeu Um grande abraço Um grande abraço